Fui então, sem razão, que magoei, meu bem. Sou assim, que fazer? Eu gosto, 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 mas não sei dizer bem. Ciúmes não demonstro nem amor por ninguém. Foi então, sem razão, que magoei, meu bem. Mas no fim, sei que vem saudade e solidão pra mim. Fui então. Sem razão, sem razão, que magoei, meu bem. Mas no fim, sei que vem saudade e solidão pra mim. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí